Fala galera do canal Clickbait com o nosso vídeo de Final Fantasy XVI Dessa vez trazendo pra vocês todas as curiosidades Que são aqueles itens que vão aparecer aqui no muro das memórias Que fica no quarto do Clive Ao todo existem 22 curiosidades que a gente precisa colocar aqui Pra estar ganhando o troféu pela Horda E a maioria dessas curiosidades são obtidas ao completar todas as missões secundárias Pra aqueles NPCs que são mais importantes ali ao longo da campanha E as missões deles vão liberando à medida que a gente progride na história Pra conseguir todos os itens aqui do mural É necessário que a gente chegue no final do jogo, tá bom? Porque a maioria das missões aí finais que fecham as quests aí desses NPCs Só são liberadas quando a gente tá quase zerando a história, beleza? E bom galera, das 22 curiosidades Duas são obtidas automaticamente ao longo da campanha A primeira delas chama-se O Juramento E inclusive, essa curiosidade aqui também vai ser a primeira que vocês vão conseguir no jogo Quando a gente muda pro novo esconderijo Esse item já vai tá aqui, vocês não precisam se preocupar E a segunda é o Encharpe dos Guardiões A gente consegue esse item aí na missão principal de número 54 Já aí quase na reta final do jogo E ela também vem, como eu disse pra vocês, de forma automática, beleza? Bom galera, vamos lá pra aquelas que precisam ser coletadas Aqui no repouso da Marta Nós vamos fazer uma missão secundária Chamada Uma Surpresa de Plumas Alvas Estou mostrando aí pra vocês no mapa Mas acredito até que a maioria já tenha feito essa missão Porque é nela que a gente libera o Chocobô Mas enfim, completando aqui essa missão secundária Nós também vamos receber o Arraio de Ambrosia Que é uma das 22 curiosidades Então é só chegar aqui, conversar com esse NPC E completar a quest que ele passe pra gente A próxima curiosidade, galera, são as maçãs de Marcel E a gente consegue elas ao concluir a missão secundária Os Frutos do Trabalho Que é obtido aqui mesmo dentro do esconderijo Na região do quintal que eu estou mostrando aí pra vocês no mapa Basta chegar aqui, conversar com esse NPC Ele vai passar essa missão aí pra vocês Completando ela, vocês pegam essa curiosidade A próxima curiosidade, galera, é o Cálice do Seed Pra conseguir esse item A gente precisa completar uma missão secundária Chamada Retorno Ela é obtida através da mesa de leitura Que fica aqui mesmo no quarto do Clive E a carta que nos dá essa missão Fica escrito Confidencial Estou mostrando aí pra vocês agora no vídeo Basta clicar aqui e aceitar a missão E essa carta aqui só chega pra gente Após concluir a missão principal de número 47 Chamada Soltando o Vapor Parte 3 E eu sempre vou deixar aqui na parte de cima da tela A partir de qual momento na história Aquela secundária é liberada Assim fica mais fácil aí pra vocês saberem Quando vai estar disponível pra fazer as missões Beleza? A próxima curiosidade, galera, é o Incensório Continental A gente consegue esse item concluindo a missão secundária Olho por Olho Que é obtida aqui mesmo No esconderijo do Clive Com o NPC Goats O que ia fazer? O que vai fazer? O próximo item, galera, é a placa do enforcado. A gente consegue essa curiosidade concluindo as missões do NPC Quentin. Ele fica aqui na ala perdida e o nome da missão dele é Em Busca de Justiça. Ela é dividida em duas, parte 1 e parte 2. Concluindo ambas, vocês vão ganhar a placa do enforcado, beleza? A próxima curiosidade, galera, é obtida concluindo as missões que a Marta passa pra gente. Então a gente vem aqui até o repouso da Marta e vamos iniciar a missão chamada Reavivando a Chama. Ela também é dividida em parte 1 e parte 2. Conforme a gente avança na campanha, vai liberar a segunda parte. E concluindo ambas, a gente recebe a placa do repouso da Marta. O próximo item, galera, é a placa das caravanas Carmin. A gente consegue essa curiosidade vindo até a cidade de Boklad e completando a missão Grandes Mudanças, que também é dividida em parte 1 e parte 2. E os NPCs Fyodor e Eloise é quem passam essa missão aí pra gente. Só vira até o ponto que eu tô mostrando pra vocês. Clive, seu timing é impecável. Eu não sei se eu faço. Ah, Clive. Você quer falar? O cara que eu assisti antes, o cara falando com minha irmã, ele representa a Silvopeca... Ah, Clive. Você vai ser feliz que você conhece que o negócio... A próxima curiosidade galera É a espada de treino chamuscada Para conseguir esse item a gente precisa fazer duas missões secundárias A primeira vem através de uma carta na mesa de leitura Chamada um mau pressentimento Lendo essa carta a gente vai receber a missão ossos do ofício Essa aí é a primeira que a gente precisa concluir Futuramente na campanha quando a gente chega aí no final do jogo Uma nova carta vai chegar aqui para a gente na mesa de leitura Com o nome mau humor E dentro dessa carta tem a missão mais do que palavras Concluindo essa missão aí Nós vamos receber a espada de treino chamuscada Que é a nossa próxima curiosidade Próxima curiosidade galera É o gorro de academia A gente consegue esse item concluindo a missão Uma verdade inconveniente Que vem através da carta Em busca de um folho perdido Que a Vivian escreve para a gente Basta aceitar essa missão e concluí-la Para estar pegando esse item A próxima curiosidade é a placa do véu Para conseguir esse item A gente vem até a região de Rincão Setentrional E vamos concluir as quests para a dama O nome da missão dela é sobre nova direção E é dividida em parte 1 e parte 2 Concluindo ambas A gente recebe a placa do véu Oh, Clive O que eu quero fazer? O meu pecado... O que eu quero fazer? O meu pecado... Próxima curiosidade galera É a pena de estolas A gente consegue esse item Concluindo a missão secundária Um conto de caudas Para conseguir essa missão A gente vem aqui na mesa de leitura E vamos ler a carta Reparações Aqui dentro Basta aceitar a missão E concluí-la para estar conseguindo o item A próxima curiosidade é o hidromel de inverno Para conseguir esse item A gente precisa fazer duas missões Que só liberam bem no finalzinho do jogo A primeira delas é a tentativa e erro A gente consegue essa missão com o NPC Nazaire Aqui mesmo no nosso esconderijo Basta chegar até esse ponto Conversar com ele Aceitar a missão e concluí-la Beleza? Depois disso aí galera Uma nova missão secundária vai ser liberada para a gente Com o nome de Penas do Passado e Futuro Quem passa ela para a gente É o Gav Aqui na região da taverna Do nosso esconderijo E concluindo essa missão A gente vai ganhar finalmente O hidromel de inverno O que? Você bem? O que? O que você tem que desculpe? O que você tem que desculpe? A próxima curiosidade é o elmo de batalha enferrujado. Para conseguir esse item, a gente também precisa fazer duas missões secundárias. A primeira delas chama-se Fênix, Cure-se, e a gente consegue ela aqui na região da enfermaria com a NPC Ioti. Basta vir até esse ponto, conversar com ela, aceitar e concluir essa missão. Depois disso, galera, vai ser liberada para a gente uma nova missão também aqui no esconderijo, chamada Planos e Vontades. A gente consegue ela com a NPC Joshua, que é o irmão do Clive. E concluindo essa missão, a gente recebe o elmo de batalha enferrujado. A próxima curiosidade da lista é a Grinalda de Margaridas da Neve. Para conseguir esse item, a gente também precisa fazer duas missões secundárias. A primeira delas chama-se Cortes e Recortes. A gente consegue com a NPC Hortense, que fica aqui mesmo no nosso esconderijo. Basta conversar com ela, e é necessário fazer essa missão aqui, para que futuramente, quando a gente chegar lá no finalzinho do jogo, apareça uma nova carta aqui na mesa de leitura, com o nome Preocupação com Jill, essa que eu estou mostrando aí para vocês. Quem escreve essa carta é o Joshua, e através dela a gente consegue a missão secundária chamada Inestimável. Concluindo essa missão, nós vamos receber a Grinalda de Margaridas da Neve. A próxima curiosidade, galera, é o Pacto da Tríade. Para conseguir esse item, nós mais uma vez teremos que fazer duas missões secundárias. A primeira delas, a gente consegue através da carta um pedido modesto, e o nome da missão é Tarefa para o Servo. Aceitando e concluindo essa missão aí, depois nós vamos liberar uma nova missão com o Byron, que é o tio do Clive. E o nome da missão que ele passa para a gente, chama-se Três É Demais. A gente vai encontrar ele aqui na região da Taverna, no próprio esconderijo do Clive. Basta chegar aqui, conversar com ele, aceitar a missão. E no fim, vocês vão receber o Pacto da Tríade. O Pacto da Tríade O Pacto da Tríade, galera, é o Baú Medicinal. Para conseguir esse item, a gente precisa fazer as duas missões da enfermaria aqui no nosso esconderijo. A primeira delas chama-se Dor e Risco. Quem passa essa missão é o NPC Rodrigue. E após concluí-la, esse mesmo NPC vai nos passar uma nova missão, chamada Lágrimas de Piedade. E após concluir também essa segunda missão, nós vamos retornar até a enfermaria para conseguir a curiosidade, tá certo? Diferente de como foi nas outras missões, que a gente ganhava de forma automática após a conclusão. Aqui, a gente precisa fazer as duas missões, depois voltar na enfermaria e conversar com a Tarya. Aí sim, ela vai entregar para a gente o Baú Medicinal. A próxima curiosidade, galera, é a miniatura de aeronave. Para conseguir esse item, outra vez nós teremos que fazer mais duas missões secundárias. A primeira delas chama-se Pesos e Medidas. A gente consegue essa missão com a NPC Stirling, nesse local aqui que eu estou mostrando para vocês, que é a biblioteca do nosso esconderijo. Basta chegar aqui, conversa com ela, aceita e conclui a missão. Depois disso, vai ser liberada outra missão secundária para a gente, chamada De Olho no Céu. E ao concluí-la, nós vamos receber a miniatura de aeronave. Céu, você tem que ajudar. Céu, você tem que ajudar. A próxima curiosidade, galera, é a placa do Beijo da Urze. Para conseguir esse item, a gente vem até a região do Albergue da Alimil, essa que eu estou mostrando aí para vocês, e vamos concluir as duas missões que o Lubur passa para a gente. O nome delas é Limites Traçados Parte 1 e Parte 2. Concluindo ambas, a gente vai receber então esse item aí para nossas curiosidades. A gente vai receber então esse item aí para a gente. A próxima curiosidade, galera, é o Emblema dos Imortais. Para conseguir esse item, a gente vem até a região de Tabor e vamos conversar com o NPC Sirio. Ele tem duas missões para a gente. O Dever Eterno Parte 1 e Parte 2. Concluindo ambas essas missões, a gente recebe o Emblema dos Imortais. Senhor Vel buying-se, eles vão me levar. E a última curiosidade, galera, é o Círculo de Malhos. Para conseguir esse item, é necessário completar todos os cronólitos, que são desafios de tempo que a gente encontra pelo jogo. Existem sete desses aí, um para cada icon que a gente consegue, e concluindo todos eles, a gente vai ganhar então o item Círculo de Malhos, que é a última curiosidade. Então vou deixar para vocês a localização de cada um dos cronólitos, lembrando que eles só vão ficar acessíveis a partir do momento em que vocês tiverem o icon correspondente ao cronólito, e é necessário completar o desafio. Cada um deles tem três fases, mais um chefe. É necessário fazer tudo antes que o tempo acabe para ter sucesso. Círculo de Malhos Esse é o que está aberto. Vamos ver o que está dentro. Vamos ver o que está aqui. E esse cronólito aqui, galera, que vai ser o da Garuda, é necessário que a gente parta do obelisco Fresta de Laetne, que é esse que eu estou mostrando para vocês, e venha descendo essa estrada aqui, até chegar no cronólito, tá? Apesar de ter um outro obelisco bem ali do lado, na verdade ele fica em cima da pedra e não tem como descer. Então a gente precisa partir lá daquele primeiro ponto, tá bom? Esse aqui acaba sendo mais longe do que aquele, porque nós teríamos que dar toda a volta para chegar ali embaixo. E aí 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 E pronto, galera. Com todos os cronólitos concluídos, a gente recebe o círculo de malhos, que era a última curiosidade. Agora, para ganhar o troféu, é necessário voltar até o esconderijo e interagir com o muro das memórias, aqui nos aposentos do Clive. E tendo todas as curiosidades, aí sim o troféu vai estar caindo para vocês, beleza? Eu fico por aqui, esse foi o vídeo, se você gostou deixa o like aí para fortalecer o canal, valeu, falou e até a próxima, valeu!